Tomou posse hoje o senador João Capiberib do PSB, segundo mais votado nas eleições de 2010 no Amapá. Ele foi barrado pela lei da ficha limpa. O senador assume a vaga no lugar de Gilvan Borges do PMDB, que vinha sendo substituído pelo suplente Giovanni Borges. Plenário cheio, a família, amigos, políticos do PSB e correligionários do Amapá vieram para a posse de João Capiberib. O ex-prefeito, ex-governador por dois mandatos e ex-senador, foi cassado em 2004 em meio a uma polêmica acusação de compra de votos. Concorreu de novo em 2010, foi o segundo mais votado, mas não pôde assumir por causa da lei da ficha limpa. Conseguiu o sinal verde do Supremo e, finalmente, o dia chegou. Com os poderes que me foram conferidos pelo regimento e pela Constituição, de declarar empoçado no mandato de senador da República, o senhor João Alberto Rodrigues Capiberib. O filho, Camilo Capiberib, governador do Amapá, assistiu da mesa. A mulher, a deputada federal Janete Capiberib, ficou ao lado do marido na tribuna do Senado. Ela também foi impedida de assumir o mandato por causa da lei da ficha limpa, mas conseguiu tomar posse em julho. No discurso, o novo senador reafirmou o compromisso com os eleitores. O povo se manteve firme, sufragando nossos nomes. Agora é mais do que justo que exijam resultados de nossa atuação. E, portanto, estamos aqui decididos a corresponder às expectativas do povo generoso do Amapá. Vossa Excelência, que sempre esteve ao lado dos injustiçados, dos menos favorecidos, buscando construir um Brasil justo, solidário e generoso, sem dúvida, Vossa Excelência dará uma grande contribuição ao Senado Federal e ao Brasil. A justiça foi feita e nós temos muita alegria em recebê-lo aqui, com a certeza de que viveremos aqui muitos dias bons para o nosso país. Seja bem-vindo, Capi. Você é recebido não por nós, mas é recebido e colocado aqui pelo povo do Amapá. Termina nessa data histórica de hoje, 29 de novembro de 2011, o teu segundo exílio. João Capiberibe foi o segundo senador barrado pela lei da ficha limpa, mas que teve um mandato assegurado pelo Supremo. No dia 8 de novembro, tomou posse o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Tchau. Tchau.